Eu não lembro Apesar de, como eu digo, isto é a partida lançada A procura do safety car, aqui está ele Então são 8 voltas? Então como uma é atrás do safety car são 8 voltas Hoje tenho que ir comigo o Penco e o João Castelos e o Nuno Basto Temos casa cheia hoje É que a pista é comprida, aí precisa de bastante gente Boa noite Boa noite Vamos ver se corre tudo bem E como eu visei ali na T2 Na curva do Hotel Mandarim se não fica lá muita gente E o diretor a passar já por todos Isto é que chama-se um arranque A primeira volta é fundamental nessa corrida Principalmente evitar os status Geralmente morre alguém na primeira volta A curva mais complicada não é aquela que vimos que é T1 no fundo É mesmo esta a curva do Hotel Mandarim Porque os carros vem todos juntos Ela aperta, é uma curva rápida Basta um bater à esquerda e ficar mais lento O que vem atrás Os que vem atrás já se sabe o que acontece Eu já fiz isso Eu também Postei no muro e levei medo Devei parar dos carros a passar um segundo a mais do que o João Borges o Boteixeira foi o terceiro com o BMW da GoSpeed vários pilotos no segundo 27 Pedro Mourão com o melhor do João Borges na onda da Sonic foi o quarto quinto foi o BMW da Playteam do Domingos Vaz João Moutinho com a onda da GoSpeed foi o sexto sétimo mais um BMW do Miguel Meireles que custa em 60 kg de peso mais um BMW é o oitavo Carlos Basto o nono Ricardo Martins com a outra onda da Sonic Racing Team e o décimo mais um onda da KPC do Ricardo Torres foram estes os dez mais rápidos um segundo diferença entre o primeiro e o segundo classificado é muito terrível é mas é uma pista longa e uma pista complicada é difícil... mais é que em corrida estes tempos batem-se não é? mas desde já se ele conseguir passar na frente na primeira volta e continuar com esse ritmo vai ser muito difícil conseguirem apanhá-lo mas é uma pista difícil de manter sempre ali o mesmo ritmo digamos assim de repente também o segundo colocado não arriscou muito ou errou... tem que saber também vamos ver... já se aproximam das últimas curvas o CFTK deve estar na ordem de Pit Limiter aí está... já deu ficaram todos ali para trás agora vai encostar o CFTK já se coloca ali ao lado do João Borges aqui os quatro primeiros perfeitos depois... coisa rara depois tem ali aquele bocado... é... mas deste jeitinho aí é mais chato ainda normalmente a 2ª corrida é sempre 3ª horas está muito da prova aí está... está muito lindo flag aí o Fábio passar bem o Teixeira também o João Borges a ficar para 3ª vamos ver agora e vem eles para... curva do Hotel Mandarim e já lá está... um decapitado é um TMM Ainda bem que era do final do grid era só dois ficaram bem entretanto que o João Borges conseguiu recuperar alguma posição passou por fora na T2 mas ele largou muito mal João Borges também não tem certeza que não vai arriscar nada acho que basta... e agora temos aqui problemas Fábio e Assunção virado a recuperar entretanto acho que ninguém lhe bateu o... agora temos o Ricardo Torres e mais acidentes pois é isto que acontece por acaso não foi o Vitor Costa há bocado foi um bocado esmodinho colega do Vitor ai caramba o Fábio e Assunção já não pode ver o Fábio e Assunção já não pode ver a Macau porque já na discussão do Tunicara 6 de 2013 também bateu não foi ali naquele sitio mas foi antes mas bateu também o Silvino partiu do último ao quase último tanto antes já é o décimo quarto e o Vitor Costa já é o décimo primeiro aqui é a frente todos juntinhos ainda o oitavo os três primeiros já fugiram é o oitavo o sétimo o sexto o quinto o quarto o terceiro o segundo e o primeiro aqui no gancho empurrar isso uns aos outros tem jeito ou você empurra é empurrado os carros não devem ver carro nenhum chegar ao fim direitinho putz muito difícil bem classificado também está o Carlos Vaz tem o quinto neste momento o Fabio Sansão era Eric desistiu desistiu ele desistiu depois daqueles dois dois toques no segundo já não apanhou o Ricardo Torres atravessado e já não teve já tinha o carro de certeza muito danificado mas quem está na luta para o título ainda que ainda pode ser campeão matematicamente era o Miguel Meireles mas o Vicente sabe que em Macau tem que ganhar bem mas já não consegue ele tinha que fazer um pleno tinha que fazer a Paul e ganhar as duas corridas por isso a Paul não conseguiu se o João Borges e calma rapaz Moura está aí do lado sim mas já mas já não dá porque o Miguel Meireles tinha que fazer realmente Paul e duas vitórias e o João Borges não marcava nenhum por isso já ah entendi a não ser claro que o João Borges tenha depois quando ele fez a Paul ele ganha a ponte a ponte aham 5 pontos então menos 5 é muito a ponte o Teixeira em segundo Pedro Mourão em terceiro quarto bem já aqui o Domingos Vares tentar aproximar-se ali do Pedro nesta parte de pista também não dá para ultrapassar ninguém dá para encostar mas não para ultrapassar porque se tentar ultrapassar o que eu lembro ah diz isso o que eu lembro o BMW sofre no finalzinho dessa corrida mas é natural os pneus é ele começa acho que ah não sei tem a impressão de que carro tração traseira quando perde o pneu de uma vez é mais difícil de controlar do que tração dianteira o Vitor Costa G9 António Silvino Rodrigues cheia e agora temos ali o Riccardo Martins aqui não pode ultrapassar tem um virado não ainda não é lugar para ultrapassar o aeroporto Teixeira entretanto 10 para 14º é sempre uma prova com muitos incidentes e acidentes acho que é isso que torna ela divertida bem na luta pelo segundo deslegado no poder para já o Miguel Marelos está em vantagem já que está lá mais à frente em relação ao Fábio Sussão e ao Silvino Rodrigues e mesmo o Ricardo Torres está aqui em norte a costa é o oitavo sétimo João Moutinho Carlos Pasto de Almerelos e aqui temos luta de Mendes Vaz pelo Moral vim-nos a tentar ui vai ficar por dentro ainda não deu e com isso o Mirelli está chegando junto e o Carlos Basto também aqui de repente estamos a fazer uma boa prova quando de repente desistimos mais um toque do Pelo Morão para buscar-se para dentro para defender a posição é o problema é que quando tem alguém muito próximo atrás o cara joga olhando para frente com o olho no retrovisor aí fica mais complicado e eu estou nesta pista é pois o mínimo descuido e começa a errar acho que quer tentar andar mais rápido aí começa a errar é complicado então o Miguel Miguel chegou-se o Memorial Mendes Vaz mas agora os 60 kg de lastro não vão deixar fazer grande coisa a sorte porque temos velocidade 60 kg? ah coitado o problema é a retomada perde muito a retomada Pedro Morão mais um toque Miguel Miguel também mais outro toque aqui eu e eu e estava aqui eu e eu eu em cem 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 O Domingos Vaz, já passou 8 a 0 do Pelo Mourão Passou na reta, hein? O oficial do Domingos É, acho que o Mourão também deve ter, pra não discutir a posição, deve ter facilitado um pouquinho Ele que também hoje torna-se, já praticamente era campeão com o John Borges em termos de dupla Ah, tá O terceiro até o sétimo, todos juntinhos O oitavo já é o Silvino Rodrigues O Silvino, ou seja, falta aqui o... O Vítor Costa Silvino está com peso? O Silvino hoje, penso que esteja... não, o Silvino hoje não tem Mas o oitavo vai dar para partir em primeiro Na segunda corrida Ah, é muito importante Ah, e agora temos o Domingos Vaz Um furo De repente tinha passado para a terceira E já está em sexto E vai ter que ir às boxes Ah, deve ter batido no Moura Também é uma pista que me causa muitos furos Também é uma pista que me causa muitos furos Da semana passada com os... Com os... Com os... Com os... Com os Abarth também Houve muitos furos aqui Hum É porque o carro escapa de frente e encosta no Moura e já era Pedro Mourão, volta para o segundo posto Terceiro... Não, não, terceiro Ah, é o segundo Ah, não tinha um outro Tinha Tinha o Gu Teixeira Ah, ah Que houve Falta aqui o Gu Teixeira realmente Existiu Deve ter batido também Deve ter batido também O Silvino a Tratando já é sexto Ah É O Miguel a mostrar só o Pedro Mourão Mas... A não querer riscar Agora é o João Mourinho E o João Mourinho a terpassar o Miguel Mouros É... Como vocês dizem o cone de ar ajuda um bocadinho, né? E o Miguel Mouros perdeu ali um pouco de velocidade Deve tirar o pé para não fazer a curva do Hotel Mandarim ao lado do Pedro Mourão que ia dar certeza à Schneider E com isso perdeu a velocidade E o João Moutinho... Ai, ai João Moutinho... A perder o Honda Aqui sim, aqui foi no sítio onde no ano passado ele e o... Embrulharam-se e ficaram ali Agora há para perder o Honda Mas a continuar A dele só a esquerda vai ter gelado Bom, agora tem três Rondas, né? Na frente É... Neste momento... O oitavo neste momento já é o Sérgio Correia É... Para o Miguel Mouros que passou entretanto o João Moutinho Claro que foi aceitado Pelo jogo Realmente também pode estar com aquilo Depois daqueles toques todos O carro também pode ter ficado um pouquinho torto Digamos assim Era? Vê no instante quantas voltas É que já fizeram Estão a terminar agora a sexta Então falta uma... A sexta mas a primeira conta como... A de... Formato lap, né? Sim, mas são 9 Por isso termina agora a sexta Falta mais três Voltas Tá Bom, João Borja melhor volta 2,27,147 É isso? É isso Para os casos um pouco mais distantes Bem, quem já se chegou aqui Entretanto já tem gostado ao Carlos Basto É o Silvino O Silvino partiu do último Ele que... Tinha hoje uma penalização E não podia fazer a Qualify Por isso partiu lá de trás É, de repente isso foi uma vantagem Parece que o Carlos irá inteiro Mais ou menos É um pouquinho mais caro Bem, vamos lá à frente O Pedro Morão entretanto já Perdeu outra vez a posição para o Miguel Meireles Ah, e agora foi o Miguel Meireles Perdeu foi o carro A voltar à pista mas agora já em sexto Travar realmente muito tarde Ah, e um furo ainda por cima Bem A volta a esquistar E neste momento já o Silvino Está em vantagem para a luta Para o segundo carro no campeonato Isto em Macau é mesmo É mesmo até ao fim Neste momento o Silvino Mas daqui a bocadinho já não sei Vamos esperar Sei que o Fábio está fora Por isso já não conta O Ricardo Torres está fora Também já não conta O Ricardo Torres também já está fora Ah, foi aquele que bateu no início Precisamente Ele bateu Ah, e agora o João Moutinho outra vez a bater Nos dois lados do muro Mas a ficar outra vez bem virado Aquela onda já não deve ter nenhuma parte direita Olha a grande pressão do Carlos O Carlos com grande pressão do Silvino Depois Se estava a dizer que o Silvino tinha o carro à direita Esta traseira nota-se bem que É tudo menos direita É, está bem machucado Estes pequenos toques aqui nas traseiras agora Esta pista ainda mais normal do que o costumo Ah, mas o traçado do Silvino está mais limpo Do que o dos outros dois à frente O Ricardo Martins é o sexto O que eu falei Vou fazer o Silvino o oitavo O melhor melhor eles depois Vou tentar levar o onda até as boxes para mudar um pneu Está a última Silvino Carlos Vasto O Silvino ali a mostrar-se Mas sem hipótese E vamos para a penúltima O Ben Muda parece ser bom de reta Vamos ver agora É sem dúvida que o BMW vai se aproximar, em vez de... E que maneira, o João Moutinho já não tem nenhuma velocidade. Se não me engano, está batendo toda vez com o carro. Definitivamente os BMWs tem mais reto do que os Honda. E o Silvino, uma grande travagem e a passar o João Moutinho também. E passa para quarto, para quem vem lá de trás. Mas não vou falar muito que estamos em Macau. O Carlos Basta é o terceiro. Grande prova do Carlos. Eu pensei a ver um Basta assim que estão lá à frente de uma corrida. O colorão é o que está logo à frente do Carlos Basta aí? É, sim senhor. Dizeste um Basta. Não dá para chegar. Um Basta. Um Basta. O que é? Eu ia dizer qualquer coisa, mas pronto. Qualquer dia ainda te surpreendo. Não sei, talvez. Vai chegar, hein? Acho que o Carlos vai chegar no morão. E o Silvino está mesmo encostadinho, Carlos. Oh Paulo, já deve ser o Pai a última volta, não? Eu penso que seja a penúltima ainda. Ah, talvez. Nossa, o Silvino está empurrando o Carlos. Já vemos agora, o João Borges está a terminar. Ah, ajudou a fazer a cua. É vai daquela última volta. Abriu a última então. Não. 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 E vai mais uma vez o Silvino a mostrar-se. Mas vê-se aqui agora na reta que o Carlos foge mesmo. Na travagem não. Ah. E vai o Carlos. Embora. Ah. Está na freada mesmo. O João Borges está virando 3 segundos acima. Já está passeando. Como disseste, sair em primeiro da primeira volta é uma grande vantagem. E o Carlos basta ultrapassar. Ah, sim. Passar ele. Ai, cara. Ai. Meu Deus. Vocês conseguiram passar por tudo isso? Não. Ainda não vi nada. Agora que é tudo. Já passou. É, mas o Morão não deu espaço para ele. O Morão não deu espaço para ele. Fez um desviou a última da hora. A impressão? É. Fechado a porta antes, senão lá em cima. Eita. Agora ficou bom. Exatamente. E o Carlos basta deixar passar o João Moutinho também. Subido. A atacar então agora o Pedro Morão. Uma volta. O Morão não vai querer deixar passar. Já se viu que não. É. Bom. Lá ele tinha que defender. Mas não daquele jeito. Porque na reta o BMW é muito mais rápido. E pronto. Claro. Aquele toquezinho. Vá lá. Continuaram para já todos em pista. Mas. Com prejuízo realmente para o Carlos Basto. Entretanto o João Borges então. A ganhar a primeira corrida. Depois da Paul. Já com o Paul já tinha sagrado campeão. Agora. A confirmar. Bem. Acho que é a última volta. Já. Terminou. Tem aquela mançadinha do carro. Tem. Silvino. Entretanto. Passou o Morão. E o Silvino vai ser segundo. É. 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 O Paulo Teixeira é o 9. Ahahah. Ahahah. Não é lindo. Ahahah. Ahahah. Paulo Pizarro. Ia ser o 10. Mas entretanto deixa passar até o. O Coelho. O Domingos Vaz. O Domingos Vaz. Terminou-se. A Câmara Cuida. Os 2 BMWs. Da Playteam. Juntos. E. Que o Domingos Vaz ainda ia ali batendo. João Henrique, décimo segundo, vamos ver quantos é que terminaram, décimo terceiro veio o Vítor Costa, décimo quarto ainda veio o Bruno Santos, por isso mais de metade e todo mundo terminou na volta do líder, ou não, o Mereles terminou? Eu penso que sim, dá bastante tempo de ir às boxes, arranjar o carro e voltar à pista nesse quarto do Bruno Santos, a passagem terminou na volta do líder todo mundo trocando pneu, suspensão, lataria... o que mais que tem que trocar? Troca de carro, para-choques, troca de carro, acho que é melhor, acho que ninguém pode ir com o mesmo carro de certeza Se fosse com o mesmo carro, tinha que ir cheio de esparadrapo, calma... Então agora a largada é parada, quem é que larga em primeiro? É isso que vamos a fazer, o Sérgio Correia, se não tem erro, precisamente Sérgio Correia é o que? É um Honda? É um Honda, Fernando Silva mais um Honda em segundo, terceiro mais outro Honda, o Ricardo Martins, quarto, o Carlos Basto, vamos ver se arranca bem... O Carlos Basto, pode escalar abaixo, quinto é um Honda, sexto é um Honda, sétimo é um Honda, oitavo é um Honda, nono também, só depois o décimo que é um BMW, que é o Domingos Basto, por isso o Carlos Basto tem aqui uma boa hipótese Uma boa chance para ganhar a corrida, se largar bem não errar, pelo ritmo que ele teve na primeira corrida acho que ele consegue Tem é que manter o carro, longe dos muros... É mas ele só teve aquele acidente ali, porque o Mourão, vamos dizer assim, não fechou a porta não, deixou um espaço de agulha para ele passar, não dava para ele passar Então... O Mourão já está em pista... Lá mais à frente também... Um Sonic, agora o Carlos Basto... Agora vai ser mais interessante... A segunda normalmente vai ser mais complicada... Vamos fazer um bolão aí, quantos ficam na primeira curva? Não, na primeira curva não fica em ninguém, mas quantos ficam na segunda... No Hotel Mandarim aí é que pode ser mais complicada... Estes carros já estão praticamente todos... Preparem suas placas para dar as notas para os carpados que vão ser feitos, os saltos ornamentais no Hotel Mandarim Na primeira corrida foi só o Carlos Basto... O Carlos Basto não, desculpa... O Carlos Moutinho... Com o Ondas MTM... Que deu umas voltinhas no ar... E está o Carlos Basto a arrancar bem... Vamos lá ver como é que passa agora... E já está em primeiro... Acho que está em primeiro... É que eu ainda nem vi carros a partir... E vem ele para o Hotel Mandarim... Eu já vi porra... Eu estou do outro lado do oceano e já vi... O Carlos Basto fez uma bela largada... Facilitado também pela atração... Passaram todos... Pois é... Mas entretanto já está em terceiro... Quarto... Um carpado... Agora ali um toque no hotel... Um cara ali... Há alguns carros... Foi o Vitor Costa a ficar lá... Ouuuu... Aqui mais problemas... Tiraram alguém ao contrário lá... Aqui mais problemas... É um Borges virado ao contrário... É o costume... Aqui sempre muito acidentado... Nossa senhora... Isso está mal barato... Acho que ela está andando de ré... Muito complicado... Não... Para quem está vendo é um barato agora... Para quem está correndo... Que treino uma semana inteira... Porra... É uma desgraça... Eu e o Silvino... O Silvino está em primeiro... Que safada rapaz... É o Moutinho em segundo... O terceiro... O Carlos Basto... Às vezes agora... Com calma consegue lá ir... Atrás dele... Tem o... O colega do encontro imediato... Há bocado... Para o Morão... Agora está o Pedro Morão atrás... Mas acho que Morão não tem... Sexto... Morão não tem gás... Para passar ele não... Fábio Sussão... De volta à pista... Depois desistir... Já está em sete... Fábio Sussão... Sebrou a largada... Do Fábio... E é o melhor do oitavo... Ele também... Ricardo Borros... Mais um desistente... Da primeira corrida... E nós... O Botecheiro... Mais um desistente... Décimo... Alpizar... Ricardo Martins... Acho que... Acho que... Inverteu as coisas agora... Quem bateu na primeira... Não bateu agora... O Vitor Costa... Aqui parado... Boa tarde... Margin... Fernando... São Borros... Pedro Silva... Bruno... O Carlos Bastos... Ah... Entretanto... O Carlos Bastos... Já perdeu em outro lugar... Ah... Não... 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 Isto é que está aqui... Tudo complicado... Contra a defensa do Pedro Silva... E então... O Silvino aparece em segundo... Mas está em primeiro... O Vitor Costa... Caiu... Vale o parado... Pois... Acho que assim... Silvino Rodrigues... É o primeiro... Então... Segundo... O João Moutinho... Terceiro... O Carlos Bastos... Já temos as ondas... Um bocado longe... Tem que... Tem que... Tem que... Tem falta aqui... O Pedro Marão... Vinhos Vaz... É o quarto... Pedro Marão... Quinto já... Achou o Moura... E quando correu... Praticamente tudo bem... Na primeira corrida... Para... Os ondas da Sonic... Agora... A correr é um bocinho pior... É... Mas é um boas... Eu não vi... Ai... O Pico Desfraga... Mesmo até ao último... Não é controlável em Uganda... É... O pneu está novo... Não dá para controlar... Aqui o Paulo Teixeira leva atrás dele... O... O Fábio e o Miguel Meireles... E aqui... Estão aqui... Dois golspidos... No meio de dois... KPFCs... Estão lá mais à frente... Ver se há novidades... Para já não... Seu vindo a fugir... Mas é que é uma limit-up... Para não... Hum... 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 No meio do pelotão... Na primeira volta... Passar ileso... É quase uma... Milagre... O Jorge está muito... Hum... 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 E agora, paro de minutos jogados. Agora é que vi o Carlos Baixo. Lá a frente, o Fábio a tentar passar por fora na última curva o volta xero, mas não consegui. O Carlos Baixo fez o mais difícil. Tentar virar o carro virando a ladeira. Mais difícil ou impossível? Não, mais difícil. O mais fácil era engatar a ré e ir para trás. Ali embaixo tinha mais espaço, ali tinha pouco espaço, estava perto da curva ainda. O Fábio tenta passar o carro para o seu chefe. E ao segurar o vento também. Está a reformar-se aqui um grupo injetoso. Mais um toque ali. Eita, trabalhei. Carros iguais é mais difícil. Tempo mais o Fábio teve que montar o pé antes. da curva do Hotel Mandarine. Para não fazer aquela curva lado a lado com o Altaxer. O Silvio prepara-se para ficar no campeonato. Ana, se ele ganha ele consegue? Sim, sim. Ah sim, ele fez segunda na primeira. Pô. É melhor que encomenda para eles. Quem desce para terceiro no campeonato é o Miguel Morelos. Que equipas? Ah, e agora ali o Fábio é a solução de tocar na traseira do Pau Teixeira. Mas pareceu que não pareceu que tivesse sido o Pau Teixeira sozinho. E ia fazer o Pau Teixeira perder o carro e as casas a passar. Não. Quer saber como é que tem as coisas por equipas? Por equipas? O Sonic Jack and Liga. O Sonic Jack and Hell. E o Ghost em segundo. E em terceiro o KFC. O KFC? Não, a KPC não vai conseguir ficar em terceiros, não vai ser fácil. Eu estava a dizer antes desta prova. A KPC estava em quarto. A KPC estava em terceiro. Não, a KPC estava em quinto. Em segundo está a go speed, mas o Fabio só são o João Moutinho, os ondas. Em terceiro estavam os BMWs, o Miguel Amareles e o Teixeira. Por isso acho que aqui não vai haver mexida nenhuma. Ah tá. Pensei que era a quantidade de pontos. O Miguel Amareles a estragar a corrida. Mais uma vez? Mais uma vez. Estou a ver agora. Bem, o Fabio Sussão ainda pode ficar em segundo a final. Mais um toque do Amareles nos muros, mais um foro. Precisamente o Fabio Sussão ficou em segundo. Se ganha quatro pontos. Estava neste momento a dois do Miguel Amareles. O Fabio Sussão. Volta a chegar ali no toque do muro. Bem, a KPC ganha aqui também alguns pontos. O Silvino é que vou fazer uma corrida como fez o João Borges da primeira a ir-se embora. E aqui os quatro primeiros todos separados. Aqui temos o Teixeira a tentar. Interpassar o Paulo Teixeira. Não vai ser fácil a KPC. Ficar em troceiro no Campinale. Na reta. Na reta o BMW tem mais reta. Se esperar ter a reta ele consegue. E aí o João Borges é o décimo quarto. João Borges que ficou em último. Ficou virado ao contrário. Agora é o décimo quarto. Vamos ver aqui a luta BMW. Mais uma vez. O Teixeira. Está muito longe. Estava mais perto. Não, mas já está encostadinho. É. Ele acertou a curva e o da frente errou. E agora? Até o Mandarinha quase lado a lado. É melhor esperar para passar depois. Quando eu vejo isso. Assim não vai dar certo. Ele tinha que esperar um pouquinho. Tirou o pé. Pois é. Mas ele tirou o pé. Ele distancia. Precisamente. Ele tinha que discutir lá no final. Manter atrás. Fazer junto atrás. Para tentar discutir ali nessa curva. Mais voltas para ele tentar. Talvez. Bem. Aqui nesta pontuação. Que também estou a referir. Falta aqui algumas penalizações. Por isso também. Posso estar a meter algumas gafes. O Silvino. Porque eu sei que ele. Várias penalizações. Penalizações. Mas uma primeiro e segundo lugar. Ainda é capaz que mais mais dá para dar um segundo lugar no final. Vamos ver. Mesmo depois da prova de hoje. Ainda falta saber se há protestos. E se há penalizações. Ah. Claro. Não tem como mudar. Qualquer vez. O título está entregue. E não há muitas hipóteses. De equipe. De piloto. Não tem como mudar. Não. E aí. Agora aqui o Miguel Miguel. Já está aqui atrás dele. Para pisar. Experimentar. Eu vou três play teams atrás dele. E o Carlos Bastos. Elas batem renascido das cinzas. Temos primeiros. Pouca história para já. Aqui também não vai dar mais nada. Mas sei que batam. Olha lá. Antes de ver quantas voltas. Quantas voltas faltam. E aí Silvino. João Moutinho em segundo. Bem distante. Pedro Mourão em terceiro. Bem distante também. Fabio Sonson está mais um pouquinho mais próximo. Ah Hugo Teixeira que tinha que tentar encostar agora. Ihhh. O Mairelles está brincando de drift. O Teixeira esta vez está muito afastado. É. Dá tempo de chegar. É lá no final. Calma pisar. Atirar o Pei. E vem lá o Domingos vai. E vai apossar os dois. Hahahaha. Caralho. Passou um. E vai passar os dois mesmo. Hahahaha. Hahahaha. Isso aqui é uma jogada de equipe boa. Porra. Isso aqui é trabalho de equipe. Hahahaha. 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 Se fosse nas portas dos carros. Hahahaha. 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 Hugo Teixeira. Pera não é que está a pressão de estar mais perto do... João Motinho. Berais. Hahahaha. 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 O Teixeira deixou fugir agora o... O Palo Teixeira. Aqui na luta dos Teixeiras, digamos assim. É. O Mairelles no Miolo ele escorrega muito. Estava escorregando muito. Vamos terminar agora a 6ª volta. Foi uma situação mais perto do Pedro Mourão. Acho que temos que ter uma luta pelo 2º lugar. Parece. São Pedro Mourão e viveu uma turma. Estão bem mais juntos, putz. O Pedro Tumba! O Pedro Teixeira virado ao contrário. Ainda está a passar toda a gente. Ainda levou ali um toque de um Bambam. Ai! Já não estou em frente. Isto já é difícil o carro inteiro. O segundo já está com uma grande devança. Acho que o Fábio Assunção cometeu algum erro. Está muito distante agora. Não está ninguém perto. O Pizarro já lutei em retrovisor do lado esquerdo. Incrível não é ele não ter. Incrível é os outros terem. O Minus Vaz é passar o Teixeira. O Teixeira também tem retrovisor precisamente. Isso em frente. Por isso. Temos aqui os 2 BMWs da GoSpeed. No meio dos 2 BMWs da GoSpeed. E mais um BMW. 5 BMW seguidos aqui neste momento. 5 ou 10. Todos a fazer drift ali. Bonita imagem. Os 2 BMWs da GoSpeed. Do outro lado. E já temos o Pedro Moral. Em cima do João Motinho. E o Fábio Assunção também. Aqui também pode ser ainda uma pequena jogada. da GoSpeed para o Fábio ficar em segundo campeonato. O João Motinho a bater no muro. E se não me engano a ficar com um furo. Será? Está furou. Se calhar não. Se calhar não. Se calhar não. Ficou com a frente muito a uma jogada. Mas se calhar não furou. Se calhar não. Pelo menos não se vê. Não. Não. Não parece. Está fora. Não. Não. Esquece. E afinal. Hoje o Matinho. Esteve sempre em segundo lugar. Está caído. E agora ficou em segundo lugar. O Pedro Moral. O Fábio se o som é em terceiro Estão abrindo a oitava né Já posso confirmar Acho que é bem O Fábio ia atirar o pé Vamos confirmar no instante Precisamente No ultima volta Estamos aqui na pista do lugar O Fábio que é demorado E o quarto lugar também João Moutinho Ricardo Torres Aqui nesta parte alta da pista não dá para ultrapassar Não sei que o outro que vai à frente faça um erro realmente O resto não dá para ter o carro Os carros aqui do BMW todos tortos A metade fica sofre no final O jogo eu tenho quase a perder ali o logo O Moutinho ficou em quarto ainda Tem aqui o Ricardo Torres mesmo em cima dele Mas para já em quarto O Ricardo Torres ali a tentar ultrapassar no sítio impossível Coisas mais O que é bem 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 O Fábio também parece não ter necessidade para o Pedro Morão, ou por danos no carro, ou por um certo tempo diferente. Não parece ter necessidade para o Pedro Morão, não vai conseguir mesmo. Os carros iguais também, é mais difícil. Mas nem com cone, sem cone não deu mesmo. Última volta. Ele já é o segundo lugar e vai ter que arriscar em algum lugar. O Ricardo Torres é o quarto. O Ricardo Torres é o quarto. Passou o João Moutinho. Não conseguimos estar em todo lugar. João Moutinho está sofrendo muito. João Moutinho, mais um toque. E agora vou ficar ali com o Domingos Vaz me gostaria. Eu achei que o Carlos Basta ia ganhar a corrida. O Carlos que anda aqui em... 11ª. João Borja, 12ª. Vamos ver aqui o final da... Da volta do Silvino prepara-se para ganhar. Muito bom para quem partiu do último. Um segundo e um primeiro lugar. Opa! Aí está. Primeiro lugar. Depois de um segundo lugar na primeira corrida. Agora um segundo lugar. Não, depois de um segundo lugar na primeira corrida. Agora uma vitória. Ah, ele lá ganhou de último. Grande resultado. Pedro Morão prepara-se para ser o segundo. Conseguiu ficar à frente? Conseguiu ficar à frente? Cadê o... Ah, está ali atrás. Três rondas. Fabio, terceiro. De novo. Quarto final, mais um Ronda, o Ricardo. Três rondas de novo. Ih, está caolho. Perdeu no caolho. João Moutinho é o quinto. Sexto para o BMW. O Domingos Vaz. Sétimo, mais um BMW para o Pizarro. Os dois da Playteam. Agora vem lá o... Um, mas um toque bastante demais. Outro toque bastante forte. Minha, o melhor do 8º. Nuno no Fernando Silva. Desce meio que o destruído, o Teixeira. Agora que os produtos começam a sair. São Borges também. Paulo Teixeira já sem frente também. Carlos Moutinho. João Henrique. Ainda vem... Na parte de alça da pista. Toca com o Bruno Santos. Ainda vem entre os dois pilotos. Mas chegaram a fim. Nesta pista. Já teve menos um McDonald's. Já teve menos um McDonald's. O João Henrique. Está o João Henrique a terminar. Falta o Bruno Santos que vem já aí atrás. Caramba!!! E terminaram. Os terminaram. Ficaram bem para trás. Três ondas nas três primeiras posições e três equipes diferentes. Até que não está mal. E pronto, está terminado então sim. Turing Cary Series 2013, com a vitória, a repetir a vitória no Turing Cary Series 2012, o João Borges. Ser campeão outra vez. É bicampeão ele? É bicampeão. Porra, vamos derrubar esse cara ano que vem, está louco. A Sonic Racing Team, é que a Sonic Racing Team rouba o campeonato por equipas à Goal Speed. Já que o ano passado foi o João Moutinho e o Fábio Sousão, desta vez foi o João Borges com o Pedro Morão. Os campeões. Contas em relação aos entregares no pódio? Não são fáceis, mas penso que o seu vindo tenha ficado em segundo e o Fábio em terceiro no campeonato. Mas, é melhor esperar para as contas finais porque... Ainda tem as penalizações, as reclamações desta corrida... As fechadas de porta em cima da hora... Os toques... As ultrapassagens com uns beijinhos por trás... Beijinhos por trás... É WTCC mesmo. Uns beijinhos nas nuca assim e tal... Coisinha meio pederasta só. E pronto, ficamos por aqui então... Pô, não há mais turno de cara a Siris hoje... 2014, digamos assim... Tratando mais coisas... Não acerto o Corsa, né? Aí... Até lá... Até lá... Muita coisa sai passar, de certeza. Pronto, obrigado ao... Ao Penk e ao Castelos e ao Nuno, também tive caladinho, mas pronto... E ao Miguel Lopes, que levou mais uma vez... Caladinho, mas presente. Mas presente. É que o Nuno estava torcendo para o Carlos Bastos. Como o cara não ganhou, ele foi quietinho. Eu estava-me a torcer todo aqui. Contra a rir, né? Eu acho que o Paulo atiçou ali o Bastos. Ele agora vai... Vamos mostrar como é que é. Treine para ganhar do... Como é que é? Como é que é o nome dele? Campeão? João Borges. João Borges, isso. Pô, gente. Vamos fabricar um campeão aí, pelo amor de Deus. Duas vezes, pô. O Castelos, Castelos falou que vai ganhar. O Nuno Bastos nem... O Nuno Bastos nem a pôr toda... 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 É que... Estás ouvindo? Provocam. Provocam. Não esqueças. Provocam. Obrigado, Paulo. E pronto. Ficamos agora... Estamos... Por aqui mesmo. Em relação ao Tour Icarci 2013. E até a próxima.